Olá meninas, olá meninos, eu sou a Fran e hoje eu tô aqui pra responder pra vocês uma pergunta que por mais incrível que possa parecer, é uma das perguntas que mais eu tenho recebido lá no nosso Instagram que é fran__bel__nina__oficial então se você não segue a gente lá, não perca tempo porque a gente tá sempre postando coisinhas do nosso dia a dia lá, né nos stories, a gente posta coisas que estão acontecendo em tempo real então é bem legal, segue a gente lá que assim a gente tem a oportunidade de ficar um pouco mais juntinho já que aqui no Youtube nós estamos sem comentários, né gente, eu já falei isso em outros vídeos não é por opção nossa, se a gente pudesse escolher a gente colocaria os comentários ativados, sim mas é coisas do Youtube que a gente não consegue entender e que não tem uma lógica, um critério porque tem alguns canais, até de criança mesmo, que tem comentário, outros com adultos apresentando como eu que não tem, então gente, não dá pra entender, mas a gente tem o Instagram lá que a gente pode interagir por lá também e há uns dois meses mais ou menos, gente, desde que a Bel postou uma foto segurando um fucupop do Weidan e ele repostou no Instagram dele deu uma confusão danada, gente, deu uma confusão daquelas e as pessoas ficam me perguntando se a Bel vai casar com ele, gente a Bel não vai casar com ele, a Bel é fã dele então ela postou porque ele costuma repostar no Instagram dele quando as fãs postam, né, foto e marcam ele, ele costuma repostar lá então foi uma coisa que ele faz, gente, ele faz com fãs do mundo inteiro não foi uma coisa exclusiva que, ó, Jesus, meu Deus, ele repostou uma foto da Bel não, gente, ele reposta fotos de meninas anônimas e, enfim, do mundo inteiro é uma coisa que ele costuma fazer, é uma forma de agradar, né, as fãs e ele postou a da Bel, foi mais uma, gente, normal só que aí, né, não sei porquê começaram a achar que a Bel queria namorar ele ou que ela iria casar com ele e, gente, parece até mentira, né, mas a gente tem os prints de xingamentos, sabe de meninas que são fãs dele xingando e xingando de tudo quanto é nome, gente tudo quanto é nome que vocês possam imaginar achando que a Bel teria alguma intenção além, né, de namorar ele imagina de casar com ele tanto que me perguntam ô, Fran, a sua filha vai casar com ele? não, gente, até onde eu sei a Bel não vai casar agora, né ela tem 14 anos só e... e ela nem conhece esse garoto, gente ela nem conhece ela nada mais é que fã e amor de fã, né é uma coisa muito especial, né, gente é... a gente sabe porque nós temos fãs também e a gente agradece de todo coração a cada pessoa que nos assiste nesses 8 anos de YouTube é... é muito carinho que a gente recebe é muito amor é o que eu costumo falar é... pessoas públicas, né, como nós como a nossa família é... que está na internet há 8 anos é normal, né infelizmente acontece de ter haters, né de ter pessoas maldosas que... que querem te prejudicar que querem... é... destruir a sua imagem que querem puxar o seu tapete que querem usar seu nome pra ter... é... visualização é... pra ganhar dinheiro é... infelizmente essas coisas existem, né o mal existe é... pessoas sensacionalistas aproveitadoras existem pessoas malvadas mas... a gente recebe muito mais carinho muito mais amor muito mais reconhecimento e isso é muito maior do que... do que o ódio sabe do que a maldade eu posso até dizer que a maldade é pequenininho assim como costuma dizer a Nina é... perto de todo o amor que a gente recebe por onde a gente passa esses 8 anos de YouTube só que... nesse episódio aí isso já tem uns 2 meses mais ou menos é uma coisa que... a gente até... repostou né... ele repostou foi assim gente postou no nosso Instagram marcou ele ele repostou lá no dele aí a gente, né tirou print lá e compartilhou no nosso Instagram porque a gente gosta de compartilhar coisas... é... boas e... quando acontece coisas ruins também quando alguém fica doente quando acontece alguma coisa ruim a gente compartilha também porque nós somos uma grande família, né eu considero todos vocês aí como uma família gigante de... somando os nossos canais mais de... mais de 10 milhões de seguidores com todos os nossos canais somados nem sei quantos milhões a gente tem e nós somos todos uma grande família então a gente gosta de compartilhar todos os nossos momentos com vocês aí nós... né Bel ficou tão feliz ela repostou lá no nosso Instagram gente que legal o Aidan repostou a minha foto porque ela ficou feliz e queria compartilhar só que... não todas as fãs, né gente claro que não mas algumas fãs dele entenderam mal e... e... não ele é meu ele é nosso nós somos casadas com ele e você não vê que não tem entra no final da fila sua isso sua aquilo e... e... e a... a gente ficou bem chateado bem triste porque é uma coisa de fã é amor de fã não tem intenção de namorar não quer casar até mesmo porque a gente, né ela, no caso conhece o artista, né acompanha a série não conhece a pessoa e... como a gente vai querer casar com alguém que a gente nem conhece gente que mora lá não sei aonde que nunca chegou perto que nunca conversou e não, gente a Bel não vai casar com o Aidan pelo menos né, hoje agora até onde eu sei eles nem se conhecem é... ele repostou a foto mas não conhece a Bel a Bel também gosta da série do ator mas não conhece o rapaz pra saber se... né porque a gente só sabe se a gente gosta de alguém se a gente tiver uma intimidade, né se a gente conhecer é... a pessoa na vida real, né você não pode tirar uma pessoa por um vídeo ou muito menos por um papel, né numa série num filme você não pode dizer que conhece foi tudo uma coisa assim sem o menor sentido então as fãs do rapaz aí vocês podem ficar tranquilas porque a Bel é uma fã também assim como vocês e eu acho que toda fã tem que se unir sabe, gente eu percebo isso até com os nossos fãs algumas vezes isso até me entristece muito também de ver brigas entre fã clubes sabe isso é muito chato eu acho que fã tem que se unir vocês tem que ser amigas você tem que torcer umas pelas outras juntar forças pelo seu ídolo pela pessoa que você gosta pela pessoa que você admira porque nenhum artista fica feliz de ver fã brigando sabe nenhum mesmo nenhum artista fica feliz com isso a gente quer que vocês sejam amigos e não existe favoritismo pelo menos da minha parte assim eu tento dar atenção a todos os nossos fãs eu mesma respondo não tenho equipe eu não tenho mensagem pronta eu tento responder o máximo que eu posso e quando eu não posso também eu espero a compreensão de todos vocês também porque a gente tem uma vida eu sou mãe eu sou esposa eu sou filha eu tenho milhões de coisas pra ver eu tenho os canais pra gerenciar eu faço os vídeos eu trabalho a beça e não dá pra ficar o tempo inteiro humanamente é impossível responder todas essas mensagens mas o que eu quero ver pra vocês aí meninas dos nossos fã clubes fiquem unidas sabe eu não tenho favoritismo nenhum sejam amigas e pelo menos daqui eu posso dizer de coração aberto que a gente ama cada um de vocês do mesmo jeito e agradece imensamente todo o carinho que vocês têm por nós pra vocês que me perguntam isso no instagram gente tá respondido agora quando alguém me perguntar eu vou falar assiste lá o vídeo que fica mais fácil do que eu ficar respondendo um a um sejam fãs é muito bom é melhor coisa do mundo você gostar de alguém admirar alguém isso motiva isso incentiva mas não fiquem de brigas não fiquem disputando a pessoa que você gosta porque isso não faz o artista feliz o que faz feliz é a união de vocês o carinho de vocês então foi isso fiquem com Deus um beijo e tchau 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 tchau